Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados a proposta para limitar os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto e conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. João Pedro, o governo considera prioritária essa mudança, né? Considera sim, Zé Luiz. Olha, a votação do texto dessa proposta de emenda à Constituição, ela terminou na noite de ontem com o placar de 23 votos a favor e 7 votos contrários. Essa medida, a gente lembra, ela propõe limitar o crescimento dos gastos públicos ao nível da inflação do ano imediatamente anterior. E para o governo, como você falou, ela é prioritária e fundamental para equilibrar as contas públicas e ajudar na retomada do crescimento da economia. A proposta é para que o teto valha por um período de 20 anos para os três poderes federais, também para o Ministério Público, Defensoria Pública. Esse mecanismo poderá ser revisto aí no meio desse período de 20 anos. E segundo o governo, essa medida, ela não vai retirar direitos da população e nem cortar dinheiro de áreas essenciais como saúde e educação. Essa PEC, essa proposta, segue agora para a votação no plenário da Câmara dos Deputados em primeiro turno, o que está marcado para acontecer na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro. E ontem, inclusive, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para sensibilizar, conscientizar a população sobre a necessidade de equilibrar as contas públicas. Segundo o ministro, o governo vinha se endividando muito ao longo dos últimos anos, o que levou à pior recessão, segundo ele, da história do país. E que é preciso reverter esse quadro. Então, o governo encaminhou, segundo o ministro, essa PEC do teto dos gastos nesse sentido. O ministro disse ainda nesse pronunciamento, ele disse confiar que o Congresso Nacional vai aprovar essa medida, o que, segundo ele, vai fazer com que o Brasil volte a ter prosperidade. Vamos ouvi-lo. Este é o caminho para a volta do crescimento de nossa economia e para a criação de empregos que nosso povo precisa. O momento exige de todos nós dedicação e esforço para que o Brasil volte a crescer e gerar prosperidade. Não aceitamos mais inflação e desemprego, porque os mais pobres é que pagam essa conta. Com a aprovação da proposta que equilibra as contas públicas, vamos superar este momento e recolocar o Brasil no caminho da justiça social com desenvolvimento de verdade. Bom, falando agora de um outro assunto, o presidente Michel Temer sancionou a lei que trata da prevenção da repressão e também estabelece punições para o crime de tráfico de pessoas, tanto doméstico aqui no Brasil quanto internacional. A sanção dessa lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. E o texto, então, ele estabelece os enquadramentos, ele define os enquadramentos para esse crime de tráfico de pessoas e também define a pena de 4 a 8 anos de prisão, além do pagamento de multas. O texto da lei também cria o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil. Zé Luiz, com você. Obrigado, João Pedro. Bom trabalho para você. E já está disponível a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2016. Segundo a Receita Federal, são mais de R$ 2,5 bilhões, valor que contempla mais de 2 milhões de contribuintes. O lote também traz restituições que caíram na malha fina entre 2008 e 2015. A consulta já pode ser feita pelo site da Receita, receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone, o número é o 146. O ministro da cidade se reuniu nesta quinta-feira com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Bruno Araújo destacou que o governo trabalha para diminuir o déficit no pagamento das parcelas do programa Minha Casa Minha Vida. Atualmente, a inadimplência chega a 25% na faixa 1 para famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.600. O ministro também anunciou que até o final do mês o governo vai lançar o cartão reforma. São cerca de R$ 5 mil para que famílias de baixa renda, moradoras de aglomerados urbanos como favelas, possam investir na melhoria da estrutura das residências. Uma previsão de até R$ 500 milhões para o ano de 2017. O cartão pode ter um atendimento médio em torno de R$ 5 mil. 15% desses recursos serão separados para contratar profissionais de assistência técnica, engenheiros, arquitetos, profissionais habilitados para ajudar nas reformas de áreas adensadas, onde serão visitadas as casas e será ouvida a dona da casa, que terá prioridade para definir que tipo de serviço é o prioritário. O reboco, a troca do piso, um novo banheiro, uma fossa sanitária, um telhado, uma reforma elétrica, uma reforma administrativa. O cartão vai funcionar em áreas de adensamento. No primeiro momento, ele não vai haver áreas pulverizadas, para que nós possamos começar agora a cuidar da precariedade do déficit de qualidade habitacional. O ministro das cidades também afirmou que o governo regularizou o pagamento de obras em todo o país e que trabalha para tornar o setor de saneamento básico para as concessões mais atrativos, ou no programa de parcerias de investimentos. Começa neste sábado a quarta e última etapa do simulado Hora do Enem 2016. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. É só acessar horadoenem.mec.gov.br. Com 180 questões, a prova será mais extensa que as já realizadas neste ano e terá perguntas sobre língua estrangeira. O simulado pode ser feito até o dia 16 de outubro. O Enem este ano será nos dias 5 e 6 de novembro. E o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira vai reprocessar os resultados dos institutos federais no Enem de 2015. A nova lista será divulgada até o próximo dia 30. O Inep reconheceu que houve um erro e, por isso, os institutos federais não foram incluídos nos resultados. E a gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Veja as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho